Olá, assustados! O meu nome é Bruno. Sejam bem-vindos a mais um Sábado Assombrado. Vou contar uma lenda pra vocês. A lenda da Mão Fina. Sábado Assombrado Essa lenda surgiu no interior do Nordeste. De acordo com a versão mais contada, a lenda diz que quando as crianças se comportavam mal na escola ou até mesmo em casa na hora de fazer a lição, os seus pais diziam que a Mão Fina iria passar por baixo da porta à noite e puxar os seus pés. Isso ocorreu porque uma criança muito desobediente passou toda a sua vida maltratando os seus pais e até mesmo os mais velhos. E antes de morrerem, os seus pais jogaram maldição na pestinha. Claro que isso é apenas uma lenda, mas há quem jure de pé juntos que isso realmente acontece. Basta qualquer má criação por parte de uma criança ou até mesmo por vários irmãos de uma casa. A criança que foi amaldiçoada por seus pais, por ser desobediente, vem à noite enquanto você está dormindo e se arrasta pelos cantos escuros da parede e ao chegar perto de você, lhe agarra pelos pés, arranhando-os ou puxando. Bom, fica a critério de vocês acreditarem ou não. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você tem algum relato sobrenatural que tenha acontecido com você, com um familiar ou algum conhecido seu, mande para o meu e-mail que será um prazer contá-lo aqui. Comente o que você achou do vídeo, se você acredita nessa lenda ou não e compartilha com a galera. A gente se vê no próximo Sábado Assombrado às 18h. Tchau! Criança, você que é desobediente, cuidado com a mão fina, viu?